O acidente aconteceu no início da tarde de sábado na PR-492, próxima a ponte do rio Surucuá, que liga a cidade de Paranavaí ao município de Tambuara. Com o impacto da batida, a carreta ficou em L na rodovia e um dos tanques de combustíveis com capacidade de 400 litros de diesel ficou danificado, o que teria sido provocado pelo acidente. E foi aqui neste local onde o acidente teria acontecido. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o motorista disse que saiu da cidade de Rolândia e nesse ponto específico teria perdido o controle da carreta e colidido contra o canteiro, que fica às margens da rodovia. Aos bombeiros, ele ainda contou que no momento do acidente a carreta estava vazia. Agora, a polícia rodoviária estadual que esteve no local irá apurar as causas do acidente. Bom, sobre a ocorrência em questão, era uma carreta tanque. O veículo trafegava pela PR-492, sentido Paranavaí, quando por volta ali pelo quilômetro 4, o veículo estava descendo uma ladeira quando perdeu o controle, foi ali para a margem direita da rodovia, encavalou na canaleta e interditou parte da rodovia. Felizmente, não tivemos nenhum outro veículo envolvido e o condutor hoje já está sem perigo e foi encaminhado lá para o hospital de Paranavaí. Obrigado. 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 Obrigado.